E ora boas pessoal, aqui fala ultimamente estamos com mais um vídeo e pois é pessoal, estamos com mais um vídeo, desculpa eu tenho começado a falar um bocado mais longe que eu esqueci-me que tinha o microfone ali no caralho, mas reparei ainda há tempo e nós estamos aqui com mais um vídeo, desta vez estamos com um vídeo de CS GO STRONG pois é pessoal, já sabem eu fiz um vídeo aqui de CS GO STRONG o vídeo teve até um feedback bastante bacana, vocês curtiram, portanto se vocês curtiram mais eu vou continuar a trazer, se vocês não curtiram não saem mais, é tão simples quanto isso portanto vou pedir a todos vocês para se acharem o vosso fucking gosto sabem que é bastante importante aqui neste vídeo de apostas para o pessoal aí do CS GO STRONG dizer não, não vou pedir, agora está a nem vou poluir já sabem vamos estar aqui a apostar ao homem, estamos aqui com o mano Ruben Escha e pronto, o Ruben vai-me dar aqui o omelete da sorte Ruben é assim, isto vai preto ou ou remédio? preto 10 eritos no preto, ok, está, 10 eritos no preto logo ali para ver quem ia começar aqui na cidade mas pronto, vamos ver, postei no preto e Ruben está a falhar, puta, Ruben está a falhar não, mas eu vou meter 10 eritos outra vez, não vou aumentar a parada, tem roda-bossê roda-bossê, e puto Ruben está certo, uuuu, o seu preto anda lá, 5 eritos vermelho, vermelho vai ser verde, puto, tens o atalho, não, 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 estás, estás, e aí está, meu puto está, acho que 5 paus para o bolso, mais 5 paus, vou meter onde agora, vermelho outra vez e roda-bossê ali mesmo, roda-bossê, apresentado ali por Luís Gocha, e está, easy, easy Ruben, easy, tu tu és muito puto, tu és muito puto 10 eritos e agora vai e já está, meu puto, easy, meu puto aí está, 2 eritos no verde não, 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 puto, não não, mas mesmo ao pé mesmo ao pé, ficou no caralho, puto vou meter no verde outra vez, puto, vou meter no verde outra vez já pux, 2 eritos no verde olha, ei, não, dread, isso é vermelho, dread, eu ia pôr vermelho era vermelho, era vermelho porque que eu não pus, puto 26 eros no preto, estou a apostar, meu marreiro mas claro, seguiu o arcinguito, muito fácil câmera aqui, estilha sácil, caralho será que vai ser preto, será que vai ser preto e aí, preto, Marlubanesha uuuu, easy é que tipo, já não sai verde há algum tempo, não é, há algum tempo digamos, há algum tempo os troncos é bem vezes verde eu não concordo 3 dias, estás aí tipo, agora vai ser verde já não sai há muito tempo 3 dias depois, filha da puta, vai sair ao lado 10 eritos, não vou meter 100 euros de uma vez para perder tudo, não é, vamos também ser inteligentes isto aqui não tem uma ciência massiva que vai ser vermelho mais uma vez, não é, como é óbvio não, 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 estou confiante no vermelho outra vez, puto mais 10 eritos, se não sair, o Rubem tem razão o Rubem, o Rubem não, para te confiores outra vez, vou meter 20 euros só para te veres o meu nível de confiança para te perceber mas pronto não, Rubem, este levantar este levantar, vai ser verde ele tipo, easy ele tipo, easy, não, mas vai ser vermelho muito easy para o vermelho, vês? tu não percebe nada de sexo, tu não entende não entende como é que, o mambo funciona quase 200 se chegar aos 200 eu digo, pessoal se chegar aos 200 eu levanto mas como um gajo não está assim com muita confiança, vai só meter 10 eritos mas eu, palpita-me um cheiro preto ali no fundo está mesmo a fluir, a fluir o preto estou mesmo, e vai ser verde filho de uma puta mano mas verde está mesmo a parecer que vai ser na cidade, Rubem o que quer dizer acerca disso? eu acho que ele está perto não, vou postar no verde 2 eritos no verde 32 exato não, 32 o caralho filho da puta o caralho eu sabia, vi aquela merda e vim no boira o meu palo não estou lá de mim ei, não, Dred não, vai ser preto sim ainda nunca saiu assim em seguida ei, caralho mas está mesmo repara, repara no desfalque 18 mil 20 mil no no vermelho é 5 mil junglesito ou sai verde agora pode sair verde é um verde mesmo na cidade não, mas tem preto, Dred ah, Dred tu não entende vou postar 3 vezes seguidas no verde 3 vezes seguidas estou à confiança mas vou postar verde está a nível de confiança elevadíssimo filha da puta vai ser preto meu caralho oh ei, não não, Dred não, diminuiu o boé mano oh Dred não, esquece esquece 10 eritos 10 eritos no vermelho e agora verde eu tipo eu não sei quanto é que isso está porque não sou tipo o mestre a fazer contas de cabeça e... lol eu disse tu paravas COO COO 30 mil 30 euros é que agora vai ser preto mas apostei no vermelho porque como pizza e preto e preto Dred não me acredito 40 euros no vermelho não Dred não, isto agora vai ser vermelho dá-se a confiança no vermelho não me acredito não me acredito não me acredito é que estou a dizer? não estou a confiar nas pessoas como? como é que em duas apostas um gajo vai com a pizza Dred volta para o principio sinceramente és tudo como um homem quer mas eu batia na minha filha não tu não vais fazer isso é tudo a nada é tudo a nada oh my god tu és maluco ah não por é que está contigo eu já disse é que está contigo o DEL ficou a zero mesmo